Bom dia, boa tarde ou boa noite Gente, eu já falei várias vezes que esses links que esses vendedores colocam e até vendedores grandes e famosos aí no YouTube aqui as famosas, tem até um aqui de Goiás também que eles colocam links fora do Remessa Conforme e eu estou recebendo vários e-mails, várias mensagens o pessoal se ferrando muitos perdendo a mercadoria muitos mercadoria não autorizada muitos perdendo dinheiro eu tento alertar as pessoas eu como consumidor, eu tento alertar as pessoas cuidado com esse link fora do Remessa Conforme 99% de chance de você ser taxado e não é aquelas taxinhas que eles falam de 80, 100 reais não gente, aquilo não existe mais, acabou o brasileiro tem que pôr na cabeça que aquela época de importação há uns 6 meses atrás não existe mais o que está acontecendo? esses vendedores, eles querem gente a comissãozinha deles tem vendedores que tiravam 10, 12 mil, 6 mil é nessa faixa que é estilo de comissão em cima de vocês, consumidor sabe daquela história? meus links de afiliado, minha loja de confiança aquilo existe gente aqui eles põem o link da loja que paga comissão para eles eu sou afiliado sou afiliado da Aliexpress o senhor não veio enchendo de link para todo lado não nunca fiz isso então vou mostrar para os senhores como que é feito é pago essa comissão como que é que funciona essa comissão certo? vou mostrar também que algumas lojas você pode fazer link vai ter essa comissão e outras não as que não fazem as que não pagam comissão para o vendedor igual Alie Drone e outras aí cai na boca dos vendedores que não presta que os drones estão voltando tudo isso é enganação gente eu fico triste em ver que o mundo dos drones é feito de enganação mentira tudo de ruim vendedores é é é pseudo técnico o drone dá um probleminha à toa qualquer coisa simples 600, 700 reais é é uma mentira fraude do chip essa é uma mentira fraude do chip já já desafiei várias vezes nós fazemos uma live ao vivo eu com qualquer pseudo técnico para a gente conversar explicar ele falar como acontece essa queima né a gente conversar uma parte técnica né é de transmissão recepção né claro que todos tem que ter CNPJ né porque se não tiver CNPJ não é empresa né empresa tem CNPJ se não tem CNPJ e o cara não emita nota fiscal é fundo de quintal qualquer um pode ser virou uma febre que todo mundo que abre um celular se acha técnico de drone gente técnico de drone qualquer que é aqui em Goiás mesmo meu estado tem um punhado de cursos de mecatrônica né de robótica quem faz reparação de drone crianças é um brinquedo drone drone arma não é brinquedo é é profissional outra mentira drone profissional a DJI especifica quais são seus drones profissionais e quais são seus drones de consumo só para vocês terem ideia o DJI Mini 4 o Air 3 o Air 2S não são drones profissionais são drones de consumo ah os vendedores é é profissional é profissional não existe então a gente vê muita enganação a gente vê drone bom e barato outra coisa que não existe ou drone é é barato se é barato porque não tem os componentes do drone caro não tem aquela qualidade do drone caro então isso aí não existe drones hoje em dia no mundo não tem jeito é DJI é o drone DJI é a estrutura dele a facilidade de peça a manutenção tudo por isso que 96 a 97 dos drones de consumo no mundo é vendido pela DJI tá gente quer dizer se as empresas no mundo preferem 96% drones DJI por que será né alguma coisa tem de diferencial ah mas tem os drones da FIMI tem os drones da FIMI tem os drones da Hubson Sefrai são drones são drones de brinquedo né gente são drones descartáveis são drones que ninguém mostra assim ó eu voei dois mil quilômetros com o drone da FIMI ah eu voei dois mil quilômetros com o drone da Hubson não existe são drones pobre mato esses aí os miozinhos a gente chama linguagem miozinhos tá porque tem outros mas eles são drones bombas também tá Hubson o Sefrai o que acontece é a forçação de barra dos vendedores pra você comprar esses drones ah mas o Ponte Zinc gente o Ponte Zinc é um drone que já tá consolidado na Europa e nos Estados Unidos o que é que vai acontecer eu já tô vou cantar a pedra eles vão tentar queimar esse drone o Ponte Zinc vão falar que não vai longe vão falar não inventar um punhado de coisa como aqui no Brasil é comum acontecer pra por que pra eles poderem vender os drones estocados os FIMI da vida o X8 da vida os Hubson da vida né então é isso o Sefrai da vida né que na realidade gente a realidade é essa são drones problemáticos drones bombas basta ver os vídeos aí no passado né do só pesquisar defeitos no FIMI defeitos no RAM o famoso caicai defeitos no Sefrai um punhado de ocorrência né então a realidade é essa claro que tem vendedores que não gostam do que eu falo tem pseudo técnico que não gosta ah tem os homologadores também eu sempre bato nessas 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 três coisas homologador gente vocês vão dar a senha do GORBR vão dar a senha de confiança do SEI pra pessoa que vocês nunca viram pra pessoa o que que tava acontecendo a pessoa pagava terceiros pra homologar seu drone esses terceiros fazer a homologação de centenas de produtos no seu nome que é homologação no seu nome entendeu então por isso que a que a Anatel mudou não sei que se você fazer um cadastro do SEI é você a responsabilidade por tudo é sua não é o cara que tá homologando pra você não é sua entendeu então tem que ter muito cuidado com isso isso é uma maneira desse pessoal ganhar dinheiro nas costas do nós consumidores nós que utilizamos o drone pra brincar pra lazer alguma de forma semi-profissional né então é um modo de eles ganhar dinheiro em cima disso só que eles estão forçando muita barra principalmente os vendedores com links fora do remessa conforme eu creio eu eu penso assim se pegar um link de um determinado youtuber e perder dinheiro nisso acho que cabe uma ação né cabe uma ação contra aquele vendedor né incitação ao crime né apesar de eu ter algum conhecimento jurídico né mas eu não sou advogado né então é bom orientar né ou a receita federal né é dó né ver a pessoa que junta o seu dinheiro ensuado né que hoje as coisas no Brasil sempre é difícil aí a pessoa tem a vontade né o interesse de comprar seu drone e vai e compra no link desses vendedores né honestos né o canal deles estão milhares de seguidores né aí o cara se ferra perde dinheiro perde tudo né eu acho que a pessoa esses vendedores já tem uma uma responsabilidade naquilo que eles fazem né de fazer as pessoas comprar fora do remessa conforme ou seja só negando o imposto gente só negando o imposto ah mas você é a favor é a favor é contra gente eu não quero vocês compram o drone vão pagar imposto você tudo tudo que a gente compra a gente paga imposto não sei por que essa revolta você vai comprar qualquer alimento você paga metade do valor imposto você vai comprar um carro a metade do valor é imposto acho que tem que revoltar lá atrás você vai fazer uma compra no cartão de crédito 300% ao ano a inflação dá 5, 6, 7 você paga 300% de juros no seu cartão ninguém reclama todo mundo acha bom né então tem que começar por pequenas coisas pequenas coisas recrame gente outra coisa que a pessoa também acha que deveria reclamar do seu salário de todos os salários dos brasileiros nós ganhamos no Europa nos Estados Unidos em qualquer profissão eles ganham de 4 a 5 vezes mais do que qualquer brasileiro fazendo a mesma coisa ninguém reclama né tudo tá tudo bom né mas 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 é é comprar fora de é crime tá gente agora sem brincadeira você comprar alguma coisa incentivado por terceiros é crime de sonegação fiscal tanto da quem que está incitando você a cometer o crime de quem come faz o crime né se bem que não faz o crime tá achando tudo né só que quem ferra né é você consumidor tá a realidade é essa eu não tô aqui que quem faz discurso bonito fala coisa assim pra agradar os outros é político tá uma coisa que eu não sou é político tá não puxa o site canal algum de youtuber tá ah mas os amigos de grupo amigos de youtuber gente não existe amizade conhecidos de um grupo social você não é amigo daqueles do grupo lá você não conhece você nunca viu você viu uma fotinha bonitinha quem pode afirmar que aquela fotinha bonitinha daquela pessoa real né pode ser um avatar uma foto falsa um fake muitos defeitos que a pessoa inventa em grupos é mentira ah meu drone aconteceu isso e isso é mentira só pra no final das contas é pra atrair e jogar em determinado pseudo técnico provavelmente é amigo conhecido ou eu próprio faz várias contas falsas né e e faz a própria mídia em cima dele né porque o treino é difícil né o pessoal tá exigindo nota fiscal de serviço aí o serviço eles não fazem né porque se der nota fiscal e der ruim nos últimos 90 dias o drone cai aí a responsabilidade é toda deles né por isso que eles não dão né porque eles não confiam nem no serviço que eles fazem tá gente ah outra coisa também gente eu tenho seguido alguns IP tanto no meu Facebook como no meu Youtube também no meu Instagram tá uns IP lá do Rio Grande Sul uns IP de Santa Catarina uns IP de Goiânia tá tem seguido esses IP pra quem não sabe IP é é como se fosse a praga de um automóvel qualquer tentativa de adentrar sua conta deixa rastros por mais que a pessoa seja um pseudo hacker né vai deixando rastros tá e a gente que tem conhecimento em análise de sistemas fica relativamente fácil com as ferramentas adequadas saber de onde vem aquele IP né saber de onde tá mesmo que o sujeito coloca vários filtros coloca várias camadas a gente tem como descobrir tá gente então a gente detectou isso tá mas é isso continue tentando né conforme um belo dia surpresa na porta da casa de vocês é uns tempos atrás é eu tem um grupo né um grupo cheio de 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 fake cheio de praticamente quase todos de fake é aí nessa época eu fiz uma denúncia né mostrei vários prints é tem uns mecanismos de inteligência no caso da polícia federal eles foram acionados né só que é isso gente a polícia federal não vai você vai receber a denúncia hoje amanhã ou depois daqui um mês daqui dois meses eles vão agir não eles vão colhendo provas e informações demora até anos quando eles defragam uma operação aí ó a polícia capturou um punhado de fechou contas fechou isso fechou aquilo né então é é isso que acontece também tá isso é a realidade tá gente outra outro detalhe tá às vezes os youtubers né de de os vendedores tem que tomar muito cuidado com os links que eles mandam porque se alguém resolver perder um dinheiro no link de de afiliado de alguém e essa pessoa perder dinheiro e essa pessoa resolver entrar na justiça e o e o youtube e o próprio aliexpress cancela o youtube pode cancelar a conta da pessoa fechar essa conta desse youtube porque tá com processo da justiça seria mau uso ou utilização de link é que faça que possa gerar crime mesma coisa o aliexpress pode simplesmente fechar a conta da pessoa né se alguém resolver judicializar né tá acontecendo já e tem várias pessoas fazendo ações na justiça porque estão perdendo dinheiro né então acho que a pessoa os honestos vendedores os honestos canais do youtube quando colocar os links de afiliado coloquem dentro do remessa conforme acho mais bonito né a pessoa mesmo que não vendo muito pouco mas pelo menos serão honestos para os seus seus inscritos né para as pessoas que de alguma forma tem alguma confiança nesses vendedores né tudo isso gente que eu estou falando é no meu ponto de vista tá alô gente tchau obrigado e até o próximo vídeo tchau